Conta pra gente um pouco sobre essa sua trajetória até a ESA, né? Quais que foram as principais dificuldades que você enfrentou, né? Por que que você decidiu fazer o concurso da ESA? Conta um pouco sobre essa etapa aí, cara. A ESA foi, cara, assim, era o sonho da minha vida, mano. É, às vezes as pessoas me perguntam, né? Ah, pô, você saiu do exército, aquela coisa toda e acha que... Mas não, né? O sonho, quando eu comecei a pensar em carreira pública, eu pensei, assim, de cara em ser do exército. É uma tradição da nossa família, muitos parentes. Meu avô foi militar, tios, né? Então, isso já é uma coisa, assim, que vem passando meio que das gerações. Mas quando eu comecei, né? Meu pai, a gente não tinha tanta informação a respeito de concurso. Não era, naquele tempo, não era como é hoje, né? Apesar de não ter tanto tempo assim, ser, tipo, uns 10 anos, 12 anos, era muito, assim, muito pouca informação que a gente tinha acerca de o que que era ESA, o que que era esse sexo, a AMAN. A gente não sabia de nada disso, né? E eu comecei, cara, na realidade, fazendo faculdade de direito. E o meu pai, na época, eu saí do segundo grau, acho que novo, estava com 16 para 17. E fui para uma faculdade de direito. Só que financeiramente era inviável, né, velho? Uma faculdade muito cara, né? As pessoas ali, da sala de aula ali, com dinheiro, aquela coisa. E, pô, eu ficava meio deslocado. Então, esse foi o ponto de partida, esse incômodo de não ter uma renda, de não ter, né, somado ao que eu já vinha, né, pensando e conversando com alguns amigos que estavam já se preparando para concurso, foi... Esse aí foi, assim, o início da minha trajetória, né? Para os concursos do Exército. No meu caso, a ESA. E eu entrei num cursinho, na época, entrei num cursinho preparatório, sabia muito pouco sobre matéria, assim, eu não tinha conhecimento. A faculdade que eu fazia era particular, então não tinha aquele rigor de você fazer uma prova e tarará, não. Ah, você estava fazendo faculdade e, ao mesmo tempo, começou a estudar para a ESA. Isso. Praticamente, ao mesmo tempo. Quando eu vi que não dava, aí a gente travou a faculdade, também não dava para bancar, né? Não tinha grana para sustentar tudo. E aí eu fiquei só por conta de estudar para a ESA e a faculdade ficou para depois, né? Ficaria para depois. Foi quando eu comecei os meus estudos para a ESA. Essa foi a ocasião aí. Então, assim, o grande sonho da minha vida era ser sargento do Exército. O meu lance era, cara, não, eu tenho que passar e tal. E me deixei ao máximo a fazer o concurso, no meu ano. A prova eu não sei como é hoje, assim, não... Eu acredito que tenha mudado, porque agora tem tecnólogo, né? Então, acredito que eles tenham colocado outras matérias, mas no meu tempo lá foi português, matemática, geografia e história. E a prova de redação. Adicionou inglês hoje. Hoje tem inglês? Isso. Ih, mano, eu ia rodar. Aqui eu só falo só o Goianê, meu. Não, mas eu falo, quando eu fiz também, não tinha inglês, né? Eu comecei a estudar inglês depois que eu me formei na man, de forma séria, né? Então, assim, eu falo que se tivesse inglês na minha época, eu não sei se ia dar certo não, hein, cara? Porque eu tinha dificuldade gigantesca. Mano, vou te falar, meu inglês é uma negação, eu não entendo nada. Eu só sei o verbo to be, velho. É aquela coisa que ensina no ginásio, a tia fica lá, o verbo to be, a ien, a ien, a ien, é isso aí que eu sei. Isso aí já desenrola, já não passa fome nos states. Mas é bom, cara, é importante, a gente tem que afiar o nosso inglês aí. Hoje não tem mais essa não, o mais bobo aí fala três línguas, Thiago. Pois é. Mas aí, Thiago, nessa vibe aí do início da minha trajetória, eu fiz o cursinho e tal, e aí, cara, eu consegui ser aprovado, né? E aí a gente conseguiu a aprovação, eu fiz o básico. Eu não sei, eu acho que lá agora não tem mais período básico lá, mas eu fiz o básico no primeiro GAI. Lá na Vila Militar, lá no Rio de Janeiro, né? Tinha a questão da proximidade com nota e tal, aí a classificação foi boa e eu fiquei pelo primeiro GAI. Já bisurou, né? Ficou o primeiro ano praticamente em casa. Fiquei em casa, mas, rapaz, isso é bom, eu não sei. Velho, eu não estudei, né, cara? Porque eu estava em casa e, na época, a minha esposa, velho, a gente namorava, era aquela coisa, né, velho? Eu não queria estar com ela o tempo inteiro e ia, aí ficava chorando e tal, aquela coisa. Aí acabou que a nota não foi boa, não. A nota lá no curso lá, cara, e aí, assim, a nota foi mediana, né? A nota do curso lá, eu estudei bastante lá dentro, é claro, né? A gente, não tem como você não estudar, você fica por conta disso, né? Da preparação. Então, lá no primeiro GAI foi um período, assim, que foi muito importante para mim, né? Me encaminhou, assim, para a artilharia. Porque eu, 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 lá é quartel de, era artilharia antiaérea, né? Então, você via, cara, de treinamento e tal, de, de, com vante, né? Veículo aéreo não tripulado, aquelas coisas. E aquele movimento de canhão, pá, e eu, cara, velho, isso é massa demais. E aí foi o que me encaminhou para a artilharia, assim, praticamente, naquela época, né? Show. Muita gente do meu curso foi para a infantaria, mas eu, eu me amarrei. E tal, e o quartel, cara, era um quartel, assim, muito tranquilo de artilharia. Não era um quartel daqueles quartel que o pessoal, às vezes, fala, né? Que artilharia é altamente, né? Correria e tal, porque tem pouca gente. Não, o quartel lá era um quartel tranquilo, bom. Um quartel que tinha um preparo técnico, né? Os oficiais e sargentos do curso básico, eles eram pessoas, assim, extremamente, pô, gente fina. E acabou determinando a minha ida para a artilharia, isso. Show. Sabe? Legal. Foi bom demais, cara. Foi muito bom o período básico, fiz muito amigo. A gente, eu acho que, deve ter sido o seu caso, não sei, mas quando a gente faz a amizade ali no básico e a gente vai para a qualificação, vai para a ESA, né? No seu caso, a gente vai para a Man. Cara, tu carrega aquelas amizades do sanhaço, né? Dos campos básicos, tu diria. É que nem com o Oliveira, né? Com o teu irmão. A gente foi lá do mesmo pelotão na SpaceX e a gente só foi mesmo, assim, reencontrar, assim, lá na frente, se eu não me engano, foi só na infantaria, só no terceiro ano da Man, né? Mas, assim, a amizade perdurou durante todo esse tempo, né? Então, as amizades que a gente forma ali no, como você falou, no básico da ESA e na SpaceX são muito fortes porque, cara, a gente é muito bizonho, né? Então, a gente passa por um sanhaço terrível, cara. Então, teve uns caras da minha turma, tipo, teve cara da minha turma que me ensinou a costurar, teve cara da minha turma que me ensinou a engraxar o coturno no padrão. Então, essas coisas a gente nunca esquece, né? E isso acontece no básico, né? Rapaz, e quando tu vai para o campo? O campo é um sanhaço desgraçado. Meu Deus do céu, velho, esqueci, mano. Cara, velho, ó, teve um dia, Thiagão, que eu perdi, eu acho que foi o Zarelho do fuzil, cara. Meu. Eu falei, meu Deus, velho. Tanta, pô, podia ter perdido o carregador, perdeu o Zarelho, velho. Não acha nunca, velho. Cara, o Zarelho, não. Aí, eu chamei o colega, falei, mano, deu ruim. Perdi o Zarelho do fuzil. E aí, os caras falaram, não conta para o Tenente, não, porra, senão a gente está lascado de pai, aquela correria. Os caras voltaram comigo, rapaz, e a gente é uma peste, Thiago. Você bota fé, velho? Nossa. E aí, vai fazendo aquelas armas aqui. Até hoje, quando a gente vê um mundo, os caras, mano, tiram essa arma de mim por causa dessa situação. Cadê o Zarelho? Cadê o Zarelho do Oliveira, velho? Tá aí, ó. Engraçado.